Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, Dropa, hoje então a gente vai fazer os primeiros cartões, né galera? As primeiras salas de cartões aí, pra gente conseguir tentar, né galera, achar aí a nossa C4, tá Tropa? Que é a bomba mais difícil aí de achar no Lash, né galera? Galera, é muito difícil mesmo você achar a C4 no Lash, ela vai ficar muito fácil, Tropa. É muito fácil você achar a C4 depois que você já tiver ela, né Tropa? Depois que você já conseguir ela, se matar pra pegar um Drop, né Tropa? Principalmente pro Alpha que joga solo, em servidor oficial, né galera? Esse servidor aqui mesmo é um servidor Ciamix, não, esse aqui é um KR Mix, tá galera? É o servidor de chinês. Enfim, galera, eu peguei o servidor do Lash, servidor da Tropa. E como eu falo pra vocês, né galera, esse é o vídeo 4, é o primeiro vídeo, a primeira coisa que eu falo pra vocês. Entra no servidor, faz o jarvãozinho, upa pra Steel, avança a bancada, estuda a bomba óleo e sai raidando todo mundo, né galera? Opa, olha o boot aqui, ah tá, o boot aqui da sala mesmo, né galera? Então é isso aí, vamos fazer agora, então, a nossa primeira sala de cartões, né Tropa? Então a gente vai fazer primeiramente a sala de cartão verde, depois nós vamos pegar o cartão azul E sucessivamente vamos pegar então o cartão roxo, né galera, dentro da sala azul pra gente poder fazer cartão procurando a famosa C4, né galera? Lembrando que a C4, galera, é a bomba mais difícil do jogo de achar, né? Tanto a C4 quanto a Rocket de alta, né? Como eu falei pra vocês, galera, ela vai ficar muito fácil de você achar, você vai achar em toda a sala roxa a C4 Mas é, depois que você já tiver a fórmula dela prendida, né? Enquanto você não tiver a fórmula dela, não tiver a C4, é muito difícil você achar ela, galera Mas depois que você já consegue a primeira vez, em qualquer sala de cartão roxo que você vai fazer, você consegue uma, né? Mas então é isso, galera, treino da sala verde, a gente só conseguiu pegar o cartão azul, né? De bom, o resto é tudo de triturar, que eu vou triturar tudo, pegar a peça pra estudar mais fórmula, né? No caso, tem que estudar a TNT, né galera, que eu peguei ontem lá na base do TipSing Então é isso, galera, conseguimos pegar a TNT, já aprendi o pó branco dela, né galera? Peguei duas lá, então uma eu triturei, né galera? Peguei o pó branco E a outra a gente vai aprender ela, né? Então a gente vai até já a TNT, né galera? Então a gente já pode raidar a base de ferro, né? Ó, aqui tem o cartão roxo já Eu não vou fazer aqui embaixo do nuclear, galera, porque como tá no início do servidor ainda, tropa Então é muita gente fazendo cartão, né tropa? Toda hora ali a gente fazendo cartão Como eu falei pra vocês, galera, ontem na base do TipSing eu já consegui pegar mais SMG Então eu tenho seis SMG na base pra poder defender a base Tenho também a bota de ferro, né galera? Já aprendi ela também Tem a bota de ferro e tem a roupa completa de osso, né galera? Separada dentro da base só pra defender raid, tá? Então eu não uso ela, né galera? No caso eu deixei seis dela, seis SMG e roupa de ferro pra defender a base E aí eu deixei duas SMG a mais que sobrou Eu deixei pra fabricar, pra poder usar elas, né galera? Pra poder farmar cartão, farmar milhares, essas coisas, né? E a dica que eu passo pra vocês, galera, é que eu sempre falo pra vocês, né tropa? Sempre deixa a arma separada, galera Ah, mas eu vou fazer cartão, eu preciso de uma arma, não sei o que Galera, se você só tem uma arma na sua base, deixa ela na sua base, não usa Porque se alguém chegar na sua base pra te raidar, você vai precisar dela e você não vai ter, tá bom? Agora eu ia fazer aqui no aeroporto já, né tropa? Fazendo o cartão azul e também o roxo, né tropa? Então vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa, né? As partes da roupa de ferro E já conseguimos aí o capacete de ferro, né galera? Já temos a bota de ferro E agora temos também o capacete de ferro, né? Faltando apenas aprender O capacete, né? A bota eu já aprendi Vou fazer aqui agora, não sei se me engano se aqui é a sala roxa ou a sala azul, né? Mas independente, eu tô com três cartões Um de cada, então qualquer uma que for eu vou fazer igual, né? Aqui é a sala roxa, beleza Não, é a sala azul Ai meu Deus, eu fiz a sala roxa, tropa Sem precisar, não precisava fazer ela agora A caixa estrela não nasceu ainda, meu Deus É bom, enfim Perdi um cartão roxo, né tropa? Infelizmente, perdi uma vez o cartão roxo Mas é isso aí, né galera? Vamos ver se a gente pega outra aqui na sala azul do lado Não era o porto mesmo, na outra sala ali da frente Mas a gente consegue pegar outro cartão roxo, né tropa? Lembrando que a gente perdeu uma passada de cartão roxo e foi jogada fora, né? Porque tinha a caixa estrela, né galera? Onde tem a C4 A caixa estrela não tinha nascido ainda, não tinha respawnado Então, acabei fazendo de bobeira Só conferir e ver se tá aqui, beleza? Ó, o cartão roxo tá ali, tá ali, beleza Então, vamos fazer a sala roxa aqui, o sala azul Pegar mais um cartão roxo e vamos continuar fazendo a nossa sala de cartão, né? E a sala, né galera? Fazendo a sala de cartão, né bem? E também, rezando, né galera? Pra vir alguma coisa boa aqui, né? Mas vamos lá, bem Bom, galera, lembrando também vocês, né? Que caso você não seja inscrito no canal, tá? Já se inscreve, hein? Compartilha o vídeo com seus amigos E lembrando, galera Quando bater os 35K, galera Os 35K de inscritos Vou fazer um vídeo aí especial pra vocês Na verdade, galera, tá Opa, forja grande, galera Ó, já temos forja grande, bem Agora chegar na base, né, bem Estudar a forja grande, galera Já tinha deixado, é, separado, né, já, né? 900 pés pra poder estudar a... No caso, essa forja grande, galera Porque é uma coisa que você precisa... Ó, perneira de ferro, bem Já temos aí, faltando somente o peitoral de ferro, galera É isso mesmo Temos a bota de ferro Temos o capacete de ferro E temos também a perneira de ferro, né? Ó, aqui agora na bio Coronha, não, não precisa de coronha, tropa Eu não gosto de coronha, galera Não sei o que que acontece, mas você coloca a coronha na arma Você olha na arma lá Ela não muda nada em questão de estabilidade Então eu aconselho vocês, galera Não precisa aprender coronha, tá? Porque é bobeira Eu não sei se é porque eu tenho um talento de estabilidade da arma já equipado, né? Mas eu coloco a coronha na arma e tiro a coronha Não muda nada, galera Você clica lá na arma e você vê, né? Igual o silenciador Você coloca o silenciador na arma Você olha na arma depois Tem 5 a mais aumentado, né, galera? No caso, o silenciador aumenta 5 de dano na arma, né? E no caso, como eu olhei lá A tropa não tinha nada aumentado na arma, né? No caso, quando você coloca coronha Então eu não aprendo mais coronha por causa disso Beleza, aqui na sala roxa também da bio Não tinha nada, né, galera? Não tô com a outra conta logada aqui Porque tem alguma base aqui perto da bio E quando eu chego com a conta do iPhone ali, galera Simplesmente fecha E eu não consigo mais nascer ali, né? Então eu não consigo nem deixar a conta do Russo lá A conta principal, né, galera? Dentro da sala roxa, né? Da bio Pra poder ficar pegando sempre a sala de cartão Como eu fiz uma vez que eu mostrei pra vocês, né? Bom, cheguei aqui no aeroporto novamente, né, galera? Já voltando pra base Fazendo a mesma... É, o mesmo caminho, né, galera? Fazendo o mesmo caminho aí Já levei um pouco de luz pra base E depois voltei, né? Fazendo o cartão de novo Pelo mesmo lugar que eu fiz, né? Que eu já tinha feito antes Vamos fazer de novo novamente aqui no aeroporto Vou dropar esse cartão azul que tá cheio Vou colocar aqui pra pegar o azul É, porque senão ali, galera Se eu tivesse ficado com o outro Com os dois cartões azul Ele ia usar também o cartão azul que tá uma vez Ó, achei outra bota Menos uma pra fabricar, né? Eu sempre, quando eu tô com dois cartões, galera Um que já tá usado uma vez E o outro que tá novo Eu sempre deixo o novo no chão E vou fazer a sala de cartão Porque senão, galera Na hora que você passar o cartão ali É, você vai... O jogo acaba passando o cartão que tá novo Então você fica com dois cartões usados na mochila, né? O que eu não gosto muito, né, troca? No caso desse azul ali Faltava uma vez só pra mim usar, galera Então se eu tivesse com os dois cartões na mochila Quando eu passasse a sala roxa É no caso da sala de cartão Ia usar o meu cartão azul que tava cheio, né? E agora que como eu deixei ele no chão Ele usou o cartão que só faltava uma vez Ou seja, ele já não dá pra usar mais Então eu já posso triturar ele E triturando ele, né, bem Você já pega aí mais cinquenta peças Beleza, troca Vamos fazer agora a sala roxa de novo Aqui do aeroporto Eu espero que tenha, né A sala caixa estrela ali agora Não vou nem olhar lá primeiro Onde colocar resistência Porque se... Eu vou colocar só vinte resistências Vou colocar trinta Porque caso... É... Essa sala roxa aqui, galera O tanque atira lá dentro dela Então às vezes você precisa ficar esperando o tanque passar É pra você poder entrar dentro dela, né Ou pra você sair também E lembrando você mais uma vez, né, tropa Se você não for inscrito no canal Bem, se inscreve no canal Compartilhe o vídeo com o seu amigo Olha aí, ó, o tanque Se eu estivesse dentro da sala aqui Se eu estivesse aqui na porta Eu ia morrer, né Ó, não tem sala de cartão Não, não tem nada aqui Então vamos lá Vamos embora Não tem nada que fazer A sala roxa aqui A sala azul, no caso Ela já respawnou A sala roxa não respawnou ainda, né Temos mais uma SMG Então agora nós já podemos usar isso Sem problema nenhum SMG pra poder farmar Lembrando, galera Que SMG e famas Eu não aprendo, tá Ah, mas SMG é uma arma boa Por que você não aprende? Galera, eu não aprendo SMG, tropa Porque no terceiro dia de servidor No segundo ou terceiro dia de servidor Você vai achar muita SMG, galera Em caixa na rua Ou em sala de cartão Você vai achar muita SMG, galera Então eu principalmente não aprendo, galera Porque não compensa E como eu falei pra vocês Eu não uso arma no início do servidor, né, tropa As armas que eu tenho Eu deixo pra defender a base É por isso que o Alpha nunca toma raid, né, galera Então, pra quem joga solo, galera É muito difícil você jogar solo Solo versus clã, né, galera Tem clã aí de 10, 15 pessoas E é você sozinho contra todo mundo, né, Ben Bom, galera, fazendo a sala roxa aqui também Na Bomb Shooter, tá Do gelo Eu já vim aqui fazer uma vez Era a sala roxa E aquela esperança, né, galera De conseguir Alguma coisa boa na sala roxa aqui, né Lembrando que a outra sala A outra sala lá da Bomb Shooter, galera É azul, né Eu sei disso porque eu já vim aqui uma vez Aqui é a sala azul, né É, sala roxa Então lá, na outra Bomb Shooter Vai ser sala roxa, tá É, ó Os bootszinhos daí Mostra aqui Eu não sei porquê Mas tem uns que dá Você tem que dar 3 faca usada Nem pra poder matar Porque se eu ainda morre Tem uns que você dá Só 2 faca usada E já morre, né, galera É, eu tô equipando também, galera Tô upando, né Essa conta aqui Os talentos dessa conta, tá Porque agora eu vou usar Só essa conta, né, tropa A outra conta eu uso Às vezes, galera Sempre que eu não falei pra vocês, né Eu uso a outra conta também, galera Eu jogo nas duas, tá O que eu faço com a outra conta, galera Eu entro ela no servidor E fico dando liberação No mapa Tentando nascer perto Dessa sala de cartão E aí, galera Quando eu nasço Da sala de cartão Eu deixo o personagem correndo Pra dentro da sala de cartão Eu faço ela morrer Já pro gordão, né No caso aqui tem um gordão Ali dentro da sala roxa E aí ela já morre pro gordão Depois eu venho e mato Só os boosts, né, tropa E já vejo Já fico sabendo também Se tem ou não Lucha na sala de cartão Então eu não perco viagem, tá, galera E também fico dando liberação Com ela no servidor No mapa aí É 24 horas, galera Pra saber se tem Base boost, né Então se tem Ou acho uma base boost Eu já corro lá Com essa conta aqui Segundária E já corro lá E pego a base boost, né, galera Então Eu sempre consigo pegar a base boost, ó Aqui eu não tinha Como eu não consegui mais logar Na outra conta, galera Eu tenho que achar ela No mapa Pra poder matar Pra poder conseguir logar Nela de novo, né Como eu falei pra você, né, galera Na outra conta, na iPhone Opa A KM Opa, uma Uzi já foi, galera Agora a Uzi sim, galera A Uzi eu vou aprender, tá A Uzi é uma arma Muito boa, tropa É pra mim A Uzi é uma No caso pra mim Que eu tenho planador É a KM mesmo, tropa Nossa senhora Eu tinha aprendido já a M4, né, galera Agora eu tenho aprendido Agora eu já vou aprender também a KM Eu prefiro a KM, né, tropa Eu aprendi a M4 Porque foi uma das primeiras armas Que eu achei, né, tropa Então eu vou aprender Aprendi a M4 também, né Mas agora chegando na base Eu vou aprender também Essa KM, né, galera Porque a M4 agora Eu vou usar ela pra farmar Pra raidar essas coisas E a KM eu vou deixar Pra poder segurar a raid Então é isso, valeu Tchau